Para colaborar com a regularização fundiária, a Assembleia Legislativa do Piauí aprovou uma lei no ano de 2019. O governo estadual tem trabalhado durante esses anos para promover essa regularização. Inclusive lançou ferramentas que podem ajudar. O deputado Francisco Lima fala sobre Regina, o aplicativo da regularização fundiária no estado do Piauí. É um aplicativo que foi lançado pelo Interpe que permite uma análise em um ambiente virtual 100%. Isso permite mais celeridade, mais segurança e mais agilidade para as pessoas que buscam a regularização dos seus imóveis rurais. Desde pequenos, médios e grandes proprietários. Então isso é um avanço significativo e a Assembleia Legislativa deu a sua contribuição quando ajudou a aprovar aquele projeto que foi construído a várias mãos, coordenado pelo Núcleo de Regularização do Tribunal de Justiça, mas com uma forte participação dos produtores, da agricultura familiar, dos movimentos sociais e da Assembleia Legislativa do Piauí. E também na época eu estava cumprindo a missão de líder do governo, ajudamos a fazer todo esse entendimento. Então fiquei muito feliz e também com a iniciativa do Interpe, com a celeridade que o Instituto de Terras vem dando, nesse caso sobretudo com o lançamento de um instrumental tecnológico importantíssimo como é o Regina 3.0.